Como vai longe Aquele tempo das gaivotas Como vai longe Aquele mar que nos unia Como trilhamos novas ruas Novas rotas Como ganhamos esta van melancolia Como vai longe A nostalgia desta tarde Como vai longe O pôr do sol Daquele outono Como é eterno O nosso fogo Que não arde E como é de hoje Esse sossego Este abandono Como está aberto Esta longe Esta distância A tua presença De não estares ao pé de mim E como é louca A tua ausência A nossa infância O nosso lago O nosso banco de jardim Como vai longe Este querer De não te querer Como anda perto Desta boca O desalento Ai como dói Esta saudade De te ver E como é longo De passar Este momento Como está perto Esta longeura, esta distância, a tua presença De não estares ao pé de mim E como é louca a tua ausência A nossa infância, o nosso lago O nosso banco de jardim